Um confronto com espaço para todas as bandeiras. Por aqui, rivais históricos andam assim, de braços dados. Todos unidos por um só motivo. Tem a galera aí, Hulk, Lucas, Miranda, o cantor mais do safadão também. É, também. Mas a verdadeira razão para esse pessoal todo ter saído de casa e comparecido à Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, foi a solidariedade. O Jogo do Bem, uma iniciativa da ONG Love Football, que completa 10 anos, reuniu atletas, ex-atletas, jornalistas e artistas. O público, claro, tinha lá sua preferência. O Hulk, por quê? Ele é safadão, porque eles são gostosos. Alguns ainda tentavam justificar. Emerson, por que você veio aqui hoje? Por causa dela. Ela quer ver safadão. Só ela ou você também? É só ela mesmo. Tem certeza? Absoluta. Outras diziam entender a razão. Pra assistir o Jogo do Bem e proporcionar, assim, a renda pra, assim, qualidade filantrópica também, né? Mas lá no fundo... E o Wesley Safadão, claro. Tudo bem. Longe das polêmicas dos shows do São João, a presença do cantor Wesley Safadão foi um capítulo à parte. Mas por aqui, quem manda é a boa ação. Pra confirmar isso, representantes da AMAR, Aliança de Mães e Famílias Raras, foram as primeiras a pisar em campo. A entidade, que dá apoio a crianças com microcefalia, é uma das organizações beneficiadas com a iniciativa. A ideia é partir do volante pernambucano Hernanes, que atualmente joga na Juventus, na Itália. Como Edmilson falou, o bem começa com a gente. Um país melhor, um estado melhor, começa dentro da gente. E aí vamos espalhar esse segmento do bem. E como dono da bola, não poderia ser diferente. Foi ele quem abriu o placar. A goleira Bárbara, única mulher em campo, representou o futebol feminino. Até Lucas, do Paris Saint-Germain, surpreender a titular da seleção brasileira. Um a um. Em seguida, o pentacampeão. Edmilson virou o jogo. Teve até espaço para gol de outro pentacampeão. Edilson, que ampliou o placar. No intervalo, explicações de um lado e de outro. Graças a Deus, hoje eu recebi esse convite do Hernanes, junto com a secretaria aqui do esporte, para poder vir representar tanto eu, como Bárbara, como pernambucana, também como futebol feminino em seleção brasileira. O que vale a festa também, né? Dentro do campo é secundário, o que vale a festa para essa torcida maravilhosa que veio prestigiar este evento espetacular. É uma iniciativa muito bacana das pessoas que fazem parte deste projeto. E eu vi com o maior prazer. Não podia recusar o convite do Hernanes. Quando ele me ligou, eu já aceitei logo de cara. A gente só deu uma organizada no Zorato, porque daqui a pouco tem um show no Sergipe, né? Mas, assim, estou muito feliz e muito impressionado com todo o carinho que estou recebendo. Na volta para o segundo tempo, o atacante Kuk saiu do banco de reservas para diminuir o placar. Mas, logo em seguida, para evitar qualquer tipo de reação, Lucas fez o segundo dele, 4 a 2. Mas parte da torcida não estava nada satisfeita. Afinal, faltava um gol dele, o Wesley Safadão. E foi com uma ajudinha do goleiro que o cantor quase colocou o estádio abaixo. Tímido Miranda, 4. Tímido Hernanes, 3. E naquele estava inspirado. Mostrando oportunismo, Safadão empatou a partida. 4 a 4. Mas foi aí que a coisa desandou. Uma multidão invadiu o gramado. A partida foi interrompida. Seguranças e policiais militares do batalhão de choque precisaram conter os torcedores. Fim da partida, time do Hernanes, 4. Time do Miranda, também 4. Mas, no fim das contas, isso é o que menos importa. Nem mesmo a invasão ao campo ofuscou a festa da solidariedade. Além da amar, a ONG Love Football e Afeto, associação que atende crianças com autismo, vão dividir o que foi arrecadado com a venda dos ingressos. É mais uma vez o futebol entrando no gramado para diminuir as diferenças. É uma ação muito produtiva. Eu acho que o governo do estado fez um gol nesse jogo. Porque ele abre os olhos para a realidade, acolhe também e direciona o financiamento também para a gente poder continuar com as nossas atividades com mais dignidade. E a partir de agora, esse equipamento, a Arena de Pernambuco, que é um patrimônio do povo de Pernambuco, a gente vem a dar uma nova dinâmica com esse evento solidário e com mais eventos para a gente fomentar a cultura, o esporte, o lazer e também fomentar e ter mais solidariedade dos pernambucanos.